Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema hoje é recado do universo, gente. Vamos ver qual é o recado do universo para você? Você vai mentalizar a sua realidade nesse momento e vamos descobrir o que o universo quer te dizer, qual é o recado do nosso universo, do nosso querido universo para você. Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia, tá gente? Canal Enigma do Oriente, faça a sua escolha, mentaliza com amor, com carinho, pensa no seu atual momento para você conseguir sim uma resposta do universo, tá bom? Então, quero lembrar vocês também que nós estamos, para aquelas pessoas que seguem um canal, me pediram para fazer um trabalho coletivo, tá? Então vai ser feito no mês que vem, no mês 9, tá? Um trabalho espiritual para o amor, uma energia da Dona Maria Padilha, tá? Dona Maria Padilha da Sete Encruzilhadas, tá bom gente? Quem quiser participar, o WhatsApp é o 2199-703-7548. É um trabalho onde você vai pedir qualquer coisa relacionada ao amor, tá? Vamos pedir para essa pessoa voltar, para essa pessoa que te deixou aí, não te deixa em paz, mexe muito com a sua mente, não está perto de você, a gente faz alguma coisa para ela poder voltar. Participa do trabalho coletivo que você vai gostar. O valor, o valor simbólico de R$70, tá bom? Para poder ajudar, só que são vagas limitadas. Então corre, chama o WhatsApp aí e se inscreva, tá? Para poder participar desse trabalho aí. Muita gente que já está acostumada com o canal, faz os trabalhos coletivos e consegue seu êxito, entendeu? Depende de cada um, depende de sua fé, mas dependendo do nosso problema aí, qualquer ajuda é sempre válida, né gente? Então você quer participar, você tem até o final do mês para você se inscrever no trabalho, tá bom? Só chamar no WhatsApp. Fiz os três montinhos com o nosso tema Recado do Universo para você. Montinho 3, Pedrinha Verde. Montinho 2, a Pedrinha Azul. Montinho 1, a Pedrinha Branca. Vamos saber o que o Universo tem a te dizer, tá? Eu vou afastar aqui para dar continuidade no vídeo, para o vídeo não ficar comprido, porque os nossos vídeos são objetivos e rápidos, tá bom, gente? Opção 1, Pedrinha Branca. Qual o recado do Universo para você nesse momento da sua vida? Segue a gente lá no Instagram, Enigma do Oriente, tá pessoal? Recado do Universo para você nesse atual momento. Vamos descobrir aí. Bom, para você que escolheu o montinho número 1, qual o recado do Universo para você nesse momento? Bom, o recado do Universo é o seguinte, as coisas não estão fáceis para você, você está passando por um momento de muita dificuldade, eu vejo barreiras aí, mas eu vejo que apesar disso, o Universo pede para você não perder a fé. Acredita na sua força que você vai realmente conseguir superar esse momento, tá? Parece que tentaram fechar os seus caminhos aqui com feitiço, com magia, e isso vem realmente dando muita força, vem com muita força no seu caminho, né? Eu vejo que você aí bloqueou, fechou bastante seus caminhos aí, tanto no amor como na sua vida financeira. Alguém te traiu realmente, alguém botou dificuldade nos teus caminhos, uma pessoa que você acreditava ser sua amiga, entendeu? Mas o mais importante é que a espiritualidade vai te ajudar a sair disso aí, tá? Mas aqui pede sim para você procurar alguém que possa te ajudar, te orientar, para você voltar sim a ter abundância na sua vida, para você voltar a conseguir êxito. Por quê? Você precisa solucionar esse problema. Isso que foi feito na sua vida aqui, você tem que desfazer, tá? Tem que desfazer porque realmente teu caminho está muito fechado. Claro que não vai combinar com todo mundo, gente, mas para a maioria das pessoas, aqui tem macumba. Quem escolheu esse montinho aqui, tentaram fechar sim o seu caminho e você vem em decadência, você vem caindo de situação financeira e amorosa, vejo até que você não está com ninguém. Ninguém consegue ficar do seu lado, porque alguém realmente tentou te prejudicar aí, tá bom? Mas o lado bom é que você pode resolver esse problema. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp aí, marca uma consulta particular que a gente dá uma olhadinha, tá bom? Ou procura alguém da sua confiança para resolver isso aqui, tá bom, gente? É uma tiragem para muita gente, não vai bater para todo mundo, mas para a maioria das pessoas, pode acreditar que vai bater, tá bom? Esse é o canal Anigma do Oriente, é o recadinho para quem escolheu a opção número 1 aqui. Infelizmente não foi um recadinho muito bom do universo, porém, tudo tem um lado positivo. Para você receber essa mensagem, é porque você estava precisando realmente saber disso. Claro que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha azul. Qual o recado do universo aqui, ó? Na opção 2. Para quem escolheu a opção 2, o recadinho do universo para você. O recadinho pode ser no amor, pode ser na espiritualidade, pode ser na vida financeira. É o universo que fala. Eu sou apenas o porta-voz. Bom, para quem escolheu aqui a opção número 2, ó. O recadinho é o seguinte. Eu vejo essa pessoa, uma pessoa na sua vida, pensando bastante em você. Uma pessoa querendo se comunicar com você. Uma pessoa que tem uma atração muito forte para você. E ela entende que você é um presente de Deus na vida dela, tá? Essa pessoa vai te propor algum tipo de novidade. Eu vejo um acontecimento inesperado aí entre vocês. Essa pessoa te deseja muito, tá? E ela vai tentar te agradar de alguma forma. Eu vejo vocês tendo um relacionamento aqui com bastante seriedade, tá? Eu vejo que essa pessoa vai buscar harmonizar essa situação entre vocês aí. Provavelmente aqui vocês não estão se falando, tá? Mas eu vejo que essa pessoa está distante, porém ela vem. Ela vem um pouco racional, tá? Ela vem, ela pensou muito em tudo. Mas essa pessoa se joga na sua vida, porque tem paixão aí, tá? Essa pessoa, ela vai vir. Ela gosta de você. Ela vai te procurar. Provavelmente essa pessoa já te vigia bastante, tá? E ela vai te mandar uma mensagem porque ela não aguenta ficar longe de você. E aqui ela vem para te oferecer uma estabilidade, uma mudança nessa situação aí. Eu vejo que vocês não estão se falando realmente. Essa pessoa está longe de você. Ela vai fazer uma possível viagem para te encontrar. Ela vai mudar tudo, gente. Se vocês não estavam bem, ela vai vir disposta a mudar tudo. Vai vir disposta a entrar no seu caminho aí de uma maneira bem legal, bem verdadeira, tá? Realmente vocês estão distanciados um do outro aí. Mas a ficha caiu para essa pessoa aí. Essa pessoa vem. Eu vejo ela te ofertando algum tipo de presente. Eu vejo ela com mais leveza. Ela vem para os seus caminhos. Pensa muito em você. O universo fala que a encruzilhada de vocês ainda vão se cruzar. Magnífica essa tiragem aqui, gente. Essa pessoa vem e vem para o seu caminho com muita força, muito desejo, tá? Aqui está muito forte aí para o relacionamento reinício ou início. Entendeu? Recadinho do universo para a opção número dois aí, ó. Recadinho amoroso. Recadinho na área do amor. Bom, a opção número três agora. Claro, não combinou com você. Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Não esqueça. Poucas vagas para o trabalho amoroso na força da Dona Maria Padilha. Trabalho coletivo que vai ser feito no dia 18 do nove. Tá bom? Entre em contato. Chama no WhatsApp. Valor simbólico de R$70. Poucas vagas. Ok, gente? Segue a gente lá no Instagram, Enigma do Oriente. Bom, aqui a opção três, pedrinha verde. Recado do universo para você aqui, ó. Qual o recadinho do universo aqui para a opção três? Salve, universo. O universo é maravilhoso, gente. Eu amo o universo. Vamos ver qual é o recadinho aqui. Bom, aqui também é um recado na área do amor. Tá um recado muito legal aqui. Bom, aqui o recado para a área do amor é o seguinte. Uma pessoa do seu caminho está pensando bastante em você. Essa pessoa quer te dar uma estabilidade. Essa pessoa quer uma harmonia familiar com você. Provavelmente essa pessoa já teve alguma coisa com você. Para quem não teve, essa pessoa quer ter, tá? A mensagem que ela vai te dar é uma mensagem positiva, tá? Ela entende que você é a conquista máxima da vida dela. Eu vejo bons momentos para vocês. Bons momentos entre casal. Gente, aqui é para quem já teve alguma coisa, tá? Para quem está casado, para quem já teve um namorinho. Eu vejo aqui uma relação melhor entre vocês. E se você está solteiro, eu vejo que é um grande amor chegando na sua vida. Alô, solteiros, hein? Agora gostaram, né? É um grande amor para quem está solteiro. Eu vejo uma pessoa já com algum tipo de amizade por você. Algum tipo de lealdade. Essa pessoa já tem algum tipo de sentimento. Essa pessoa gosta de você. Ou, para quem está iniciando, a pessoa vai gostar muito de você. Aí você adapta a sua situação. Mas aqui eu vejo surpresas. Eu vejo encontros, tá? Eu vejo comunicação. Essa pessoa é uma pessoa que não para de te vigiar nas redes sociais. Ela fica te olhando, te procurando. E ela vai fazer algum tipo de surpresa para você. Aqui, gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que quer um relacionamento com você, tá? Eu vejo que essa pessoa, algum tempo ela se afastou com você mesmo tendo sentimentos, tá? Ela se afastou, mas sem tendo sentimentos. Pode acreditar. E essa pessoa vem te dar uma estabilidade real agora. Essa pessoa está curada, essa pessoa está sem trauma. Essa pessoa está num momento muito bom de autocontrole emocional, tá? E ela está com capacidade de resolver qualquer problema e trazer qualquer tipo de mudança para a vida dela. Essa pessoa está uma pessoa estável, está uma pessoa totalmente equilibrada agora, tá? Por isso que eu vejo essa vitória entre vocês aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela está no caminho certo para ter sucesso e os desejos dela vão ser realizados. Se o desejo dela, como eu estou vendo aqui, é você, vai ser realizado. Eu vejo movimentação, eu vejo mudança, eu vejo notícias, tá? Duas cartas de movimento, uma do lado da outra. Quer dizer, essa pessoa realmente vem três cartas de movimento. Eu vejo rapidez aqui, tá, gente? Para quem está afastado do amor da sua vida aí, daquela pessoinha que mexe seu coração, essa pessoa aí volta e volta rápido. Ela dando um fim, tá? Nessa situação desagradável aí que é ficar longe de você. Aqui está muito forte para vocês realmente voltarem um para o caminho do outro, para um novo ciclo se iniciar, tá, gente? Aqui realmente o universo está surpreendendo, por quê? O universo fala para você não perder a sua fé, acreditar no seu potencial, que essa pessoa aí está no teu caminho. Mesmo se você não quiser mais, gente, essa pessoa vai vir para você ter o gostinho de falar não quero mais. Porque eu vejo aqui que essa pessoa também nem sempre foi legal com você, mas agora ela volta para você, tá? Aí você que vai decidir o que você vai fazer com o que você pediu para o universo. Vocês pedem? Acontece. É que muitas vezes não tem paciência de esperar. Mas está aí, ó. Vai vir para a sua mão porque é seu de merecimento. Um abraço do canal Aligma do Oriente, eu sou o Igor. Hoje tem live no YouTube, de segunda a sexta, live no YouTube também, tá, gente? É, de segunda a sexta, 18 horas, live no YouTube, tá? Segue a gente, marca, compartilha esse vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.